Oscar Miller para Última Hora Online, aqui no ExpoMeg acontece a Estética em Rio, ao lado da CEO desse grande evento, Fátima Facuri. Fátima, primeiro dia do evento, a repercussão é muito boa, os espaços estão todos cheios, os estantes estão lotados, é gratificante ter vindo na Estética em São Paulo, agora aqui no Rio é um evento maravilhoso, está sempre lotado. Sim, primeiro, obrigada Oscar, você sempre parceiro, sempre visitando a gente. O evento está maravilhoso, os congressos todos cheios, a gente tem uma novidade esse ano, que é Nutri, Nutri em Rio, que é um congresso que fala da estética integrativa, a beleza de dentro para fora, a importância da alimentação, e a feira de negócios, o ambiente de negócios maravilhoso, a feira de produtos e serviços, então assim, as expectativas estão maravilhosas, muito bom para o primeiro dia. Exato, eu percebi, passei, nós circulamos toda a área onde estavam os expositores, estão todos felizes, estão conseguindo fazer suas vendas, o trabalho dos expositores, e o público está vindo, acho que quando eu cheguei na parte da tarde, eu cheguei, estava lotado ali a fila para entrar. Então, esses três dias são assim, eu sei, eu vi em São Paulo, como é que é, e aqui no Rio não é diferente, né? Não, não é diferente, Rio de Janeiro é um destino maravilhoso, é o segundo estado desse mercado. O mercado de estética só cresce hoje, em lançamento de produtos, nós somos o segundo, estamos no segundo lugar no mundo. Em procedimentos, estamos no quarto lugar, em quarto lugar. Então assim, a feira é maravilhosa, produtos maravilhosos, e o Rio de Janeiro continua lindo. Qual vai ser hoje a temática de todos os workshops, os expositores, tem workshops que vai ter. Agora há pouco teve o Fábio Queiroz, que vem dar uma palestra, e qual é o teu principal? Tem vários expositores que estão desde hoje até o último dia na segunda-feira? Sim, não, as palestras não se repetem. O Fábio Queiroz foi o primeiro palestrante do Congresso de Nutrição. Ele falou sobre o supermercado do futuro e a importância da nutricionista no varejo alimentar, né? Do supermercado. E são várias palestras, são mais de 85 palestras com temas diferentes. A gente tem desde a área de estética, tecnologia, novos protocolos, procedimentos, harmonização facial, temos cílios, então assim, são multissetoriais. Uma pergunta que eu quero acalar, que eu fiz com você lá em São Paulo. O grupo IN, a Estética IN, tem vários, tem São Paulo, Rio, tem Nordeste e tem Santa Catarina. A próxima vai ser Nordeste? Não, a próxima é no Sul. Teremos a Estética em Sul em setembro e em outubro, desculpa, nós temos a Estética em Nordeste. Todas elas eram desse mesmo teor, de palestras, de expositores. O que mudam são os temas. Os temas não são repetitivos, cada congresso tem o seu tema, cada estado tem um foco. A gente faz um trabalho, a curadoria do congresso, ela estuda o que tem de tendência, de novidades e leva esses temas diferentes para os estados. Agora, a rede social da Estética IN, tem três, né? Pode passar para o público que está nos assistindo na última hora, conhecer um pouco mais e seguir vocês. Sim, é o arroba estéticainrio.com.br, arroba estéticainsul.com.br, o arroba Estética em Nordeste e o arroba Estética em São Paulo. E o nosso site, desse evento aqui, específico, é o www.estéticainrio.com.br. Essa é a Fátima Facuri, CEO da Estética IN, hoje aqui em Estética IN Rio, para Última Hora, sempre nos melhores eventos.